Olá pessoal, boa tarde, professor Luciano. Hoje vou demonstrar para vocês os movimentos realizados pela articulação do tornozeiro. Primeiro movimento, flexão plantar, flexão plantar. Segundo movimento, dorso flexão, dorso flexão. Terceiro movimento, supinação ou inversão, supinação ou inversão. Quarto movimento, eversão, eversão ou pronação, pronação. E o quinto e último movimento, circundução ou circundação. Abraço a todos, professor...